Oi gente, tudo bem com vocês? Então gente, hoje o vídeo vai ser diferente, vai ser um vídeo no formato bate-papo porque essa semana eu assisti o vídeo no canal da Daphne Perina se você não conhece o canal da Daphne, eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo do vídeo dá uma passadinha lá eu gosto muito do canal dela porque ela tem o mesmo estilo do meu ela é turismóloga, então ela é apaixonada por história, por cultura, por tudo aquilo relacionado à Itália então eu acredito muito que vocês irão gostar Daphne, manda um beijo pra você então, falando sobre esse vídeo dela, ela fez um vídeo contando os 10 anos dela de Itália e assim, eu assistindo o vídeo dela, eu me emocionei muito porque parecia que eu estava me ouvindo, porque assim, é muito parecida o relato que ela faz com aquilo que eu passei, com aquilo que eu senti então eu decidi fazer um vídeo falando sobre a minha experiência na Itália também dos meus 11 anos aqui na Itália então, e assim, esse vídeo também acho que vai ajudar você também a entender mais ou menos como é esse processo de imigração como as dicas, né a Daphne também, ela deixa umas dicas bem bacanas no vídeo dela lá então vamos falar um pouquinho de como foi a minha experiência então, gente, eu cheguei na Itália 11 anos atrás, né muita coisa eu já falei pra vocês, né como eu cheguei aqui, através do vídeo como eu fiz a minha cidadania italiana, né então ali eu explico, né, porque que eu vim parar aqui na Itália, né mas contando a minha experiência de como foi morar aqui, né logo quando eu cheguei aqui eu acabei indo pra Toscana, né fui morar na cidade de Anguari porque ali eu tinha conseguido um emprego como babysitter durante 3 meses, né com uma família que era de Milão mas que eles eram de origem de Arezzo, né então eles... é uma família muito rica, muito famosa aqui na Itália e assim, eu deveria ter ficado 3 meses mas assim, eu não aguentei 15 dias, né depois, após 15 dias, eu pedi pra sair porque, meu, era assim... eram 3 crianças, apesar que tinha uma babá que era da do Peru mas assim, a babá estava com as crianças desde quando elas nasceram, né então as crianças eram acostumadas, né a estarem com ela já comigo, não então assim, era muito complicado então depois, após 15 dias, eu não aguentei pedi pra sair e foi aí que eu vim pra Parma, né fiquei na casa da minha amiga e logo quando eu cheguei na casa da minha amiga tipo, eu estava com o permisso de sojourno, né que é aquele em espera de cidadania e ela trabalhava numa fábrica, né onde faziam molhos de tomate, né e ela perguntou pra mim ela falou Tati, você tá afim de trabalhar? só que é fábrica de tomate nossa, eu tô toda empolgada não, claro que eu quero trabalhar vamos, não me interessa nunca tinha pisado numa fábrica e logo assim, eu fui trabalhar nessa fábrica de tomate e assim, a gente trabalhava 6 horas ao dia só que era um turno, sabe assim tipo, um dia eu fazia das 6 da manhã ao meio-dia no outro dia eu fazia do meio-dia às 6 da tarde depois das 6 da tarde à meia-noite e assim, aí tinha folga a gente trabalhava de noite também só que assim, o meu primeiro meu primeiro olerite meu, quando eu abri eu vi eu nunca vi tanto dinheiro na minha vida é assim, tipo foram mil, mil seiscentos e cinquenta euros gente, era muita grana só que assim, tipo a gente trabalhava só durante a temporada mesmo do tomate, né que é o período do verão então terminava aqueles 3 anos 3 anos, ó aqueles 3 meses 4 meses de trabalho parava, né a fábrica fechava continuava na produção deles lá que tipo, a gente que era contratado ia pra casa porque o contrato era só durante o período de de verão, né e foi nessa fábrica aí que eu acabei conhecendo o Domênico porque ele era chefe de um dos departamentos lá, né então e assim, era muito engraçado porque eu brincava, né eu falava assim que se eu tivesse que casar com italiano eu iria casar com napolitano, né então quando eu vi o sotaque dele eu falei hum, esse daqui não é parmigiano eu falei assim esse moço é de Nápoles, né então assim, gente foi amor ao primeiro sotaque, né então mas continuando falando da história então assim quando eu cheguei aqui gente, eu era assim, a deslumbrada sabe assim tipo, eu via uma casa caindo aos pedaços aquelas casas velhas abandonadas de campo eram fotos eu via a velhinha andando de bicicleta ficava assim encantada assim, tudo pra mim era motivo de 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 alegria, né mas gente tudo isso daí essa alegria que eu tinha vem já de família, né porque assim eu cresci, né meu avô falava muitas vezes contava do pai dele de como foi que ele veio pro Brasil de como foi, né a vida falava tanto assim das coisas, sabe assim da Itália que a Itália era bonita então assim eu cresci ouvindo essa coisa de Itália, né depois passava no Brasil novela Terra Nostra Esperança, né e tudo aquilo que era relacionado à Itália nossa, gente eu não esqueço nunca um programa eu não sei se se você assistiu diz aí no comentário era um programa da Regina Cazé e ela fez uma vez essa viagem à Itália gente eu gravei eu tenho até hoje a fita cassete gravada lá no Brasil dela na Itália assim, gente eu vi a Itália assim, tipo quando eu lembro que ela foi na Sicília e ela falava com uma senhora que falava um dialeto difícil eu achava aquilo tão lindo mas tão lindo então assim eu sempre tive um amor muito grande né pela Itália eu frequentei muito as festas né do Brás a festa do Bixiga né eu sempre morei em bairros italianos no Brasil eu morei no Brás morei na Moca morei no Bixiga eu morei em todos todos esses bairros italianos então assim essas festas italianas que eles faziam no Brasil eu frequentava em todas tanto que eu fiz parte durante muito, muito, muito tempo de um grupo no Brasil chamado Grupo Nostra Olha gente Grupo Nostra Itália né e assim e era a minha paixão e a minha família ainda mesmo que eu não desse hoje eles ainda continuam sendo a minha família porque são os melhores amigos que alguém pode ter então assim eu dancei muito a tarantella sabe assim eu frequentei muito a comunidade italiana então assim é um amor que eu trouxe comigo então assim vir pra Itália eu não vim pra Itália porque ai eu me casei com um italiano eu vim pra Itália porque era o meu sonho morar na Itália mas com tudo isso né com todo esse sonho que eu tinha aconteceu que após dois anos dois anos que eu morava em Parma eu decidi voltar pro Brasil porque assim a saudade bateu muito forte foi um período que eu acho que eu começo a dar um pouquinho de depressão porque assim eu fazia amizade tentava fazer amizade com as pessoas as pessoas eram muito frias né as pessoas elas eram mas assim frias não porque eu sou estrangeira mas é o jeito deles o povo do norte você tem que tentar entender realmente como eles são feitos eles são mais distantes eles não confiam muito em você então no início era mais complicado porque assim não tinha acesso à internet quando eu vim pra cá eu lembro que tinha biblioteca lá perto de onde eu morava eu morava em Coléquio na província de Parma e assim eu passava algum tempo lá na internet mas assim o povo não tinha essa coisa de facebook sabe eu nem via vídeos do youtube apesar de já começar a gravar porque depois eu mostrava pra minha família né mas assim eu lembro que quando eu trabalhava né eu fazia amizade com todo mundo na fábrica era muito legal mas quando você encontrava a pessoa na rua eu toda alegre sabe assim tipo mó empolgada oi fulana tudo bem a pessoa só fazia assim bom giorno então assim eu achava muito estranho eu falei meu mas por que que essas pessoas né se comportam desse jeito então assim era um período realmente que foi muito difícil fazer amizade eu frequentava a biblioteca mas eu tava sempre sozinha apesar de ter minha amiga brasileira que morava ali mora ainda ali então um dos meus maiores erros foi ter realmente feito aquilo que todo mundo faz a primeira coisa que um brasileiro faz quando chega em um país é querer fazer amizade com um brasileiro e assim quando eu vi alguém falando português ai você fala português eu também sou do Brasil então assim a primeira vez eu me decepcionei com um a segunda vez eu me decepcionei com outro a terceira vez outra decepção e a partir daí eu falei gente mas nem brasileiro nem estrangeiro eu consigo fazer amizade então assim me bateu uma depressão tão profunda porque assim tipo bateu a saudade bateu a saudade eu falei assim ai eu não quero mais ficar aqui porque italiana é isso comecei a fazer o que o povo que não gosta daqui faz começar a falar mal do país voltei pro Brasil a gente ficou com o namoro a distância eu e o domênico e só que após três meses eu percebi que o Brasil continuava como era as pessoas que eu amo continuaram a vida mesmo sem mim os meus amigos mudaram porque casaram formaram família então assim tipo eu fiquei um pouquinho que perdida então dali eu percebi que realmente o que me faltava era a Itália e dali eu decidi voltar voltei só que foi o momento da mudança a gente deixou a Emília Romanha e veio morar na região na região Marque então quando eu cheguei na região Marque eu já cheguei com dez pedras na mão eu falei agora eu vou tratar como as pessoas me tratam então eu lembro que o primeiro serviço que eu fiz foi ter ido na biblioteca pra tirar a cópia de um livro que minha amiga tinha me pedido era um livro que falava sobre folclore italiano quando eu cheguei na biblioteca eu achei o livro aí eu cheguei pra senhora que trabalhava lá e falei assim olha eu preciso fazer uma cópia desse livro mas assim eu cheguei toda grossa gente eu preciso fazer cópia desse livro aqui né como é que faço posso sair posso deixar o livro deixo a identidade como é que tem que fazer aí a senhora assim ah ok pra quando é que você precisa aí eu assim pra amanhã né tipo a grossa pra amanhã né pra ontem pra ontem aí a mulher fez assim me fala as páginas que você quer que eu tiro a cópia pra você e amanhã você vai retirar aí eu sério aí ela é assim aí eu mostrei as páginas que eu queria fui embora no dia seguinte eu voltei no horário que ela me falou na hora que eu cheguei ela toda sorridente bom dia me entregou as folhas né mostrou o preço pra mim e assim eu chocada né eu falei assim nossa mas por que que ela é assim gentil né aí agradeci saí aí aos pouquinhos eu comecei a viver né a minha vida aqui aí ia no supermercado batia papo com a com a caixa do supermercado fui uma vez cortar o cabelo no cabeleireiro aqui eram três irmãs apaixonadas pelo Brasil todos todo ano elas vão ao Brasil ao menos iam então aí eu comecei a perceber eu falei gente mas o povo aqui é diferente né então é e aí eu comecei a aprender a respeitar né a cultura de cada região né ou antigamente quando a pessoa gritava comigo abaixava a cabeça assim e já as lágrimas chegando desciam hoje a pessoa grita comigo eu dou logo dois gritos em cima né então assim a gente acaba aprendendo né a a a ser respeitado também né então eu vi realmente a diferença que tem entre regiões né que tem a diferença do italiano do norte italiano do centro italiano do sul gente toda vez que eu vou pro sul que eu vou pra Nápoli é uma alegria porque assim parece que eu tô com o povo brasileiro né assim é um povo muito feliz é um povo muito alegre é um povo que tá sempre sorrindo eu lembro uma vez gente que eu fui em Nápoli e a gente foi tomar um café é num bar mas eu não sei o que aconteceu não a gente foi almoçar aí terminou o almoço o domínico pediu um café mas assim a máquina quebrou bem naquela hora a máquina de café quebrou mas não é que a gente ficou sem café porque o garçom deu um grito pro restaurante do outro lado da rua ó fulano me dê esse cafezinho depois eu te pago tipo ele foi lá buscou o café e trouxe pra gente então assim sabe assim são gentilezas né que você encontra no italiano também né então assim eu falo quando a pessoa fala assim ah o italiano é frio não gente não é vocês tem que realmente saber entender porque que de repente a pessoa é assim é assado o clima gente influencia muito no comportamento da pessoa quanto mais frio é o clima mais a pessoa ela é ela é é é é ranzinza sabe assim é rabugenta mesmo reclama de tudo e e lá era assim né parma era assim então eu acredito que o fator de ter voltado ao Brasil foi justamente porque parma influenciou muito nisso né no comportamento das pessoas na falta de fazer amizade hoje eu tô aqui em Ancona gente eu tenho amigos brasileiros eu tenho amigos italianos eu tenho amigos da Ucrânia eu tenho amigos russos então assim eu fiz amizade com muita gente sabe então é é mudou demais então e hoje eu continuo cada vez mais ainda continuo sendo deslumbrada ainda com cada cidadezinha que eu vejo com cada diferença que eu vejo cada cultura cada velhinha que eu vejo assim tudo isso me encanta mas por que gente eu sempre sonhei com isso eu vejo muitas muitas brasileiras né porque no caso acontece sempre a brasileira casada com o italiano é eu vi só dois casos de brasileiro casada com o italiano né então assim é então eu posso falar muito né sobre as brasileiras assim que acabam vindo pra cá porque casaram com o italiano conheceram no Brasil e vieram morar aqui então assim muitas é é acabam não gostando daqui porque elas tem dificuldade de fazer amizade elas tem dificuldade com o clima eu vejo eu vejo que muitas das meninas que eu conheci assim principalmente em Parma a maioria elas vêm do nordeste do Brasil e assim a dificuldade delas realmente gente é com o clima é com a comida porque assim elas sentem faltas de certos alimentos de falta de certas frutas que em São Paulo a gente nem sonhava existir eu frequentei muito Recife né porque eu tenho eu tenho amigos em Recife né que assim amigos que é praticamente família e assim cada vez que eu vou em Recife eu fico encantada porque assim é um povo muito alegre é um povo muito disponível você conhece a pessoa de manhã ele já tá te convidando você pra almoçar na casa dele então assim quando um pessoal uma pessoa do nordeste chega aqui sofre muito isso né eu vejo as amigas que eu tenho a maioria são de São Paulo são do sul do Brasil né elas já não sofrem tanto com o clima já não sofrem tanto com a comida porque de repente a comida que a gente comia em São Paulo ou a comida que as pessoas comiam no sul é mais parecida com aquilo que a gente encontra aqui na Itália né então a dica que eu falo pra vocês que querem vir morar aqui na Itália pesquisem bem né a cidade o clima como são as pessoas né existem tantos blogs tantas comunidades no Facebook de brasileiros que moram na Itália então muitas pessoas podem dizer mais ou menos como funciona né naquele lugar eu sempre falo que cidades onde tem praia né pra mim são as melhores justamente por causa do clima quando chega abril você vê assim tipo parece que a cidade ganha vida né as pessoas começam a sair tem um vídeo aí que eu falo foi na primavera que eu fiz em Senegal vocês percebem essas pessoas tudo na rua então assim a sensação é bem diferente então outra coisa é um período muito difícil pra emprego 10 anos atrás 11 anos atrás quando eu cheguei tipo emprego você saia de um já tinha outro que te puxava pra dentro né então era assim era muito fácil conseguir emprego hoje é muito complicado é muito difícil realmente conseguir emprego e quando você consegue a pessoa acaba te tratando mal porque sabe assim que tipo você tem que fazer aquilo porque se você não fizer não tem outra coisa fora então tem essa coisa se aproveita um pouquinho disso né você não trabalha então comece a tentar fazer um curso de alguma coisa procura fazer um curso a língua italiana gente vocês tem que fazer tem que falar a língua italiana eu conheço gente que moram aqui há 15 anos mas assim tipo não consegue pronunciar bem as palavras então assim é muito feio eu porque é feio mas não é porque a pessoa fala assim a pessoa é burra não é porque é má vontade mesmo tá então assim aqui na Itália quando você chega aqui tem muitos cursos gratuitos pra quem é residente aqui então assim faça um curso aprenda a língua é tenta tirar essa coisa de que chegando na Itália ai eu preciso fazer amizade com um brasileiro gente dê atenção também ao italiano façam amizades com o italiano também e é isso gente essa é a minha experiência e eu vou deixar pra vocês aí um pouquinho de algumas imagens do que foram esses 10 anos ser alguns momentos melhores né porque depois desse tempo eu acabei também casando ganhando uma filha linda e é isso e cada vez mais eu continuo sempre apaixonada por esse país essa foi minha experiência gente esses 10 anos de Itália eu espero que vocês tenham gostado se gostou não esqueçam de clicar em gostei pra mim compartilhem o vídeo e a gente se vê no próximo vídeo beijo gente não esqueça Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto